Olá pessoal, olá amigos do Awepec, sou eu Edinaldo Silva. Então, eu entrei aqui agora no meu aplicativo através do meu notebook para fazer uma breve aula sobre as instituições de caridade que o aplicativo tem. E quais são elas aqui no Brasil. E quais são as opções que eu tenho para ingerir uma, sugerir uma, gerenciar uma e sugerir uma para o aplicativo. Ou eu tenho duas opções, ou eu faço saque para a minha conta Paypal ou conta bancária. Ou eu posso doar esse dinheiro que eu ganho aqui no Mauer. Vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui na parte dos ganhos. Então, eu vou clicar aqui em fazer o bem. Fazer o bem. Abriu aqui. Suas instituições de caridade. Eu vou clicar aqui primeiro, porque eu já escolhi a minha instituição de caridade. A minha é essa aqui, fazendo história. Eu ajudo ela 100%. Vou voltar aqui e frisar para você. Eu tenho duas opções. Ou eu faço o saque para a minha conta no Paypal ou conta bancária. Ou eu posso doar o que eu ganhei no Aweb para essa instituição aqui, fazendo história. Entendeu, pessoal? Então, vamos aqui na segunda opção. Todas as instituições de caridade estão aqui. Aqui embaixo, eu vou subir a página. Aqui você pode escolher qual dessas aqui você vai ajudar. Repito. Se você quiser. Se você não quiser, você saca o dinheiro para você. Então, nós temos várias aqui. Nós temos a primeira aqui. Associação Daniel. Aprender. Evoluir. A segunda. Associação pela família. Nós temos aqui. Associação Saúde Criança. Você pode optar uma dessas aqui que você vai ajudar. Isso é muito importante. Tem aqui também, embaixo. Instituto do Câncer Infantil. Você pode ajudar ela. Em vez de você sacar. Para você, você pode doar para essa instituição de caridade. Não é só essa. Nós temos essa aqui também. Várias. São várias. Aqui no Brasil. Movimento de Saúde Mental Comunitário. Do Bom Jardim. Entendeu? São várias. E vou subir aqui. E você tem essa opção aqui, pessoal. Vamos dizer que você conhece uma instituição de caridade aí na sua cidade. No seu bairro. Ou, de repente, você quer indicar o aplicativo para alguém que tem uma instituição. Então, ela pode sugerir aqui, ó. Aqui embaixo. Ela pode sugerir. Ela pode sugerir a instituição dela ao aplicativo. Então, os ADMs, os administradores do aplicativo vão estudar se a sua instituição é fins lucrativos. Ou se realmente ela ajuda. É uma ONG, uma instituição de caridade. Ou não. E você pode sugerir. E se ela for aprovada, você mesmo, em vez de escolher uma dessas que já estão aqui. No aplicativo Goal App. Em uma dessas que já estão aqui, ó. Já estão aqui no aplicativo. Em uma dessas aqui, ó. Então, o que você faz? Você pode associar a sua instituição aos seus amigos. E essa instituição vai receber 70% da divisão de lucro do aplicativo é dividido entre eu, você e as instituições de caridade espalhada. Aqui no Brasil, você pode escolher uma lá de fora se você assim sugerir. E se você assim quiser. Também. Mas, Edinaldo Silva, como eu faço para eu me cadastrar? Então, para você se cadastrar no Goal App, você tem que receber um convite de um amigo. Vamos dizer que eu vou convidar o João para vir para o aplicativo Goal App e ganhar as moedas ao Coin. E que cada 100 moedas vale um dólar. E quando você tiver 3 dólares, 4 dólares, você já pode fazer um saque para o Paypal ou conta bancária. Aqui eu vou no meu perfil. Aqui está o meu perfil. Vou clicar aqui e vai abrir outra aba. Abriu. Aqui está o meu link. O meu link de convidar. Eu vou clicar aqui, copiar. Colar. O que você vai fazer? Você vai enviar através do WhatsApp. Através de SMS. Através do Twitter. Através do Facebook. Através do Google. Através do Tumblr. Você pode enviar o convite para um amigo que vai vir fazer parte do aplicativo Goal App. E como é o fácil para cadastrar? Você clicou no link. O link vai abrir. Vai aparecer o rosto da pessoa que já está cadastrada. No caso, eu. Aqui apareceu. Está o meu rosto aqui. Vou dar um zoom. Para você ver melhor. Aqui está o meu rosto. Aqui está escrito assim. Junte-se a Edinaldo no app. Você vai clicar em cima dessa palavra. Junte-se a Edinaldo no app. E vai abrir outra aba. Aí você confirma OK. Abriu outra aba. Você vem aqui. E aí você vem aqui. E aí você coloca o e-mail. Principalmente o Gmail. Você coloca aqui o e-mail. Coloca o seu nome que você vai utilizar. Vamos dizer que eu enviei para o João. João Pedro. Pronto. Já qualificou aqui. Subindo. Eu tenho que colocar a senha. Repetir a senha. Inserir esses números aqui embaixo. 5, 6, 22, 6. Você clica aqui embaixo. Criar conta. Dá mais um zoom aqui para você ver. Criar conta. Aqui é o criar conta. Você clica aqui. Criar conta. Vai. Um token. Para o seu e-mail. Você vai pegar esse token. Esse link. Vai copiar e colar. E vai confirmar. Pronto. Você já está apta para usar o app. Ok pessoal. Um abraço. Não estamos perdendo nada neste grande esquema da internet em todo lugar. E quando algo que era para conectar o mundo. Começa a nos isolar um dos outros. Todos os dias ouvimos más notícias. E há pouco que você pode fazer quanto a isso. Como pode por mais que a internet nos deixe informados. Menos ela nos faça sentir. Como pode por mais que o mundo se abra. Mais indiferentes nos tornamos a ele. Mas se eu disser que há uma nova maneira de qualquer um poder fazer o bem. E que isso está bem ao alcance de seus dedos. Conheça o UOL App. O UOL App é um aplicativo gratuito que compartilha mais de 70% de todas as receitas e margem de lucro com seus membros. Que podem usar livremente ou doar para dentre as quase 2 mil instituições de caridade apresentadas no aplicativo. Então, esse compartilhamento torna-se uma verdadeira partilha. Você também pode fazer bem para si mesmo, sacando seus ganhos. Quanto mais nos unimos, mais poderemos fazer do mundo um lugar melhor. Junte-se à comunidade do UOL App e descubra o poder de compartilhar. Vamos fazer uma diferença nesse mundo. É hora do UOL.